Essa é a rodoviária de Florianópolis, hoje é domingo, agora 1h22 da tarde, bem tranquilo aqui no mês de setembro, final do feriado aí de 7 de setembro, o feriado fica aí no sábado dessa vez. Vamos lá para o norte da ilha, vamos ver até onde que eu vou gravando aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.